Música 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 A primeira DVD Música Olha que linda Ela tá muito bonita, não é, tá? Olha, olha. Olha a minha pirata. Viral. Que bom! Que bom! Parparo! Que bom! 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 Se você já está mudando, E o que bom! Mãe! E aí Não, eu quero fazer ela O que é essa? 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 Ele é muito linda. Como é que cantaram com a tela, Ana? Vai ficar um pouquinho. Vai cair um pouquinho. Fica um pouquinho. Você não vai comer com mais almoço? Fica um pouquinho. É, né? Falei, chevei, chevei.